Música Quem não tem comigo usa óculos escuro Quem não tem comigo usa óculos escuro A minha voz é notícia que eu saí sem um olhar Quem não tem comigo usa óculos escuro Mas a chuva é minha vida e eu não vou me resfriar Quem não tem comigo usa óculos escuro A serpente está na terra e os programas da lua Quem não tem comigo usa óculos escuro O universo acaba e a vida não sabe tentar Quem não tem comigo usa óculos escuro Quem não tem comigo usa óculos escuro Quem não tem comigo usa óculos escuro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem comigo usa óculos escuro Quem não tem comigo usa óculos escuro Toda coisa no menu que eu não sei o que comento Quem não tem comigo usa óculos escuro José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem comigo usa óculos escuro 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 Quem não tem filé Quem come pão e osso escuro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Obrigado.